Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trembal e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revu? Senta na pica safada, para pique não para Tu tá apaixonada, pra pique não para